Ai ai, hoje é o dia que eu vou lá no... O quê? Dois dinossauros? Ah, mas eu tô curioso, pra onde eles estão indo? Ah, mas eu vou seguir eles, eles só não podem me ver porque eles são bravos. Ah, eu vou aqui pelo cantinho, vou esconder aqui atrás dessa árvore, eu acho que aqui eles não me verão. Ai, agora eu vou por aqui pelo canto, aqui ó, ai deixa eu passar aqui, ah, olha ali eles. Ah, mas o que que eles estão fazendo ali com os Homem-Aranha? Ah não, deixa eu olhar aqui direito, deixa eu esconder aqui atrás disso aqui, aí, agora deixa eu ver ali, olha. Olha só, mas eu vou descobrir o que eles estão fazendo ali, deixa eu ir lá ver. Ai, deixa eu ver aqui, ô Homem-Aranha! Ô cara, o que vocês estão fazendo com esse dinossauro? E com esse outro dinossauro? Eles são tão grandes e ferozes, eu queria tanto ter um pra proteger os dos vilões, eu queria ter um também, como é que eu faço pra ter um? Ah, Homem-Aranha, pra ter um desse aqui, cara, ele tem que escolher você, não é você que escolhe ele não, cara, entendeu? Esse aqui me escolheu e agora eu tenho ele pra mim, olha só. É verdade, é o dinossauro que tem que escolher você, entendeu? Ah, eu entendi, mas eu queria ter um dinossauro também, nem foi um pequenininho, me dá um filhotinho desses aí, vai, por favor, só um filhotinho. E aí, o que que você acha, Homem-Aranha, dá um filhotinho pra ele? Não, cara, a gente não vai dar nada pra ele não, ele tem que conseguir o dinossauro dele, pra entrar no grupo que a gente tem também, ele tem que ter o dinossauro. Ah, quer saber de uma? Eu vou encontrar meu próprio dinossauro. Ah, então vai lá, cara, vê se você consegue igual esse aqui, ó, grandão, bonitão, feroz. Não, vocês vão ver, eu vou arrumar um dinossauro melhor que esses aí, vocês vão ver, o meu vai ser mais feroz, mais alto e mais bonito. E vocês vão ver, não vai ficar com inveja não, que eu vou conseguir o melhor dinossauro do mundo, viu? Ah, então vai lá então, seu bonzão. Aí, Dino, disse que vai encontrar o melhor que você, maior que você, aonde? Nunca. Ah, e agora, como é que eu vou conseguir um dinossauro grande e bonito? Onde é que eu vou encontrar? Mas, ah, um dinossauro Rex, olha só, ah, não, encontrei ele. Ó, minha aranha. E aí, cara, beleza? Nossa, que dinossauro bonito. Ele é bonitão, né? Será que tem como emprestar ele rapidinho, não? De emprestar? Rapidinho, cara, eu te devolvo agora. Ah, eu vou te emprestar, viu, minha aranha, beleza? Você vai emprestar? Vou. Ah, beleza. Ó, mas toma cuidado com ele, tá bom? Beleza, cara, obrigado. Olha só quem chegou, o Homem-Aranha e seu dinossauro Rex, ultra mega bonitão. Esse aí que é seu dinossauro, o Homem-Aranha, olha o tamanho dele, olha o tamanho dele. Olha o meu, cara, o meu é grandão, mais bonito que esse seu aí. E o que tem a ver? Só porque o meu é pequeno e o seu é alto, o que tem o meu é mais bonito, o meu é mais legal que os seus, o seu e o seu? Não importa se ele é legal, o Homem-Aranha, ele tem que ser grande, é alto, igual esse aqui, entendeu? Pra entrar no grupo tem que ser grande. Ah, o quê? Só entra no grupo se for um dinossauro grande? Ah, mas vocês não me falaram isso, esse aqui é melhor, esse aqui até pula, ele dança, ele faz requebradinha, olha só como é que ele é legal, olha só, e os seus não fazem isso. Não, cara, pra entrar no grupo tem que ser adulto, esse seu aí é fiotinho, olha só, esse meu é grandão, esse aqui sim, agora esse seu é pequenininho, nunca que vai entrar no nosso grupo. Ah, não, você está zumbando o meu dinossauro só porque ele é pequeno? Ah, mas eu vou encontrar um dinossauro grande ainda e vocês vão ver, é nada contra ver o dinossauro, mas eu tenho que encontrar um maior, sabe? Eu vou encontrar um maior, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês não vão zumbar da minha cara. É isso aí, ô minha aranha, quando você encontrar um grande você volta, porque esse aí é pequeno, tem que ser grande, igual esse aqui, agora vaza fora daqui com esse dinossaurinho. Ah, eu vou encontrar, vocês vão ver, vocês nunca mais vão rir de minha cara e nem do meu dinossauro. Vai lá então, olha só, dinossaurinho dele, você viu? Ah, e agora onde é que eu vou encontrar um dinossauro Rex? Aqui não tem mais na cidade, todos os que tinha ca... Olha só, um dinossauro Rex? Ô, Capitão Aranha, e aí cara, tudo bem? Beleza, Homem-Aranha, como é que você tá, cara? Beleza, nossa, que dinossauro bonito. Ele é o bonitão da cidade. Será que tem como prestar ele pra levar lá no grupo que é os Homem-Aranha com dinossauro? O quê? Pra fazer inveja nos seus amigos? É, rapidinho. Eu te empresto, cara, olha, me devolver rápido, tá? Você vai emprestar? Eu te empresto, cara. Ô, beleza. Ah, toma aqui, cara, vai lá fazer inveja nos seus amigos. Obrigado, obrigado, empresta aí. De nada, meu parceiro. Rapidinho, viu? Toma aqui, cara. Meu dininho, meu... Hã? Hã? De novo? Homem-Aranha? Ah, pera aí, ele é muito pequeno ainda. Tem que ser mais alto, mais grande. O quê? Meu dinossauro é pequeno? Que pequeno? Olha o tamanhão dele. Ele já é grande, adulto. Olha só a boca dele cheia de dente. Ele já é um adulto, um adulto. Adulto. Ha! Você não sabe o que é dinossauro grande e adulto, não, cara? Esse aí é o adolescente, olha o tamanquinho dele. Parece até filho do outro lá. Ha, ha. Tem que ser do tamanho desse aqui, cara. Olha, tamanho do meu pra entrar no grupo, cara. Ah, eu não acredito. Vocês falaram que era só encontrar um dinossauro que eu ia entrar no grupo. Agora eu encontrei, vocês falaram que tem que ser grande. Vocês estão mentindo pra mim. Vocês não querem deixar eu entrar no grupo? É isso? É isso? Fala. Não, 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 cara. A gente não tá mentindo pra você, não. Tem que ser desse tamanho aqui, cara. Desse tamanho. O seu é pequeno, é médio. Olha o tamanquinho do seu. Ah, não vai, né? É isso aí, não vai, não. Se não for grande, não entra no grupo de jeito nenhum. Tem que ser grande, não. Ah, tem que ser grande. O meu já é grande? Olha o tamanho desse dinossauro. Eu acho que é vocês que não querem deixar eu entrar no grupo. Mas não preciso de vocês, não. Eu vou embora. Vai aí, meu dinossauro. Não, vai. Vai embora daqui. Olha só. Presta atenção, cara. Olha o tamanho dele lá. Esse meu aqui. Ele é adulto. O seu é pequeno, é adolescente. Vai embora, vai logo. Vai embora, Homem-Aranha. Tem que ser adulto, grande, não pequeno. Eu vou encontrar um dinossauro maior. Vocês vão ver. Vocês me humilharam. O meu dinossauro faz dancinha, faz tudo mais. Mas não preciso de vocês, não. Eu vou embora. Vai embora mesmo, Homem-Aranha. Com esse pituquinho. Quando você achar um grande, você volta. Ah, agora sim. Eu encontrei um dinossauro grande. Quero ver o que eles vão falar, né, dinossauro? Vou jogar o meu futebol. Ah, o quê? É, eles vão poder... Hã? Homem-Aranha. Mas o que é isso aí? Ah, esse aqui é meu novo dinossauro. É o Dino-Aranha. O Dino-Aranha, né? É, Dino-Aranha. É que ele vai entrar num grupo dos Homem-Aranha com o dinossauro, entendeu? Ele é grande. Mas pra que você quer um dinossauro Rex? É, esse aqui é grande, cara. E ele também pode proteger os vilões. Os vilões igual aqueles ali, ó. Vilões? Cadê? Hum, olha só o que eu vejo. Um calango e um percevejo. O Coringa. Ah, eu vou fugir daqui. É o Coringa. Nossa, que... O Coringa é ele mesmo. E agora? Homem-Aranha. Esse dinossauro é muito bonito. E eu quero ele pra mim. Me entrega aqui. Coringa, esse dinossauro aqui é meu. E eu não vou entregar pra vocês, não. Porque eu procurei em vários lugares. Agora pode ir embora, pode ir embora. Pode ir embora, coisa nenhuma. Eu só vou embora com o meu dinossauro, né, não? É verdade, chefe. Esse dinossauro é meu. É nosso dinossauro. Ah, ele é seu? Ah, então tá bom. Olha só. Dino, pegue eles. Isso, Dino. Pega eles. Pega eles. Vamos correr daqui, Coringa. Ele é bem. Corre. Socorro. Fazendo aqui, dinossauro. Ah, não. Corre, corre. Escolha aqui, Coringa. Muito bem, Dino Aranha. Nossa, o dinossauro colocou ele pra correr. Que legal. Vem pra cá, Dino Aranha. Muito bem. Você acabou com ele. Você correu atrás dele. Isso é muito legal, Dino Aranha. Eu gosto muito de você. Você é legal demais. Você colocou isso pra correr. É isso aí. Agora que o Coringa foi embora, eu posso voltar. Muito bem, cara. Você é muito bom. Eles correram. Eles correram bastante. Tá correndo aqui agora. Nossa, Socorro Aranha. Esse dinossauro é muito legal. Colocou eles pra correr, né? É, você viu, cara? Meu dinossauro colocou eles pra correr. É, mas agora bora jogar um futebol, nós dois? Bora. Ah, jogar bola não tem como não, cara. Tô com o dinossauro. Ah, o que que tem? Prende ele por ali. Prende ele lá. Ah, prende ele ali? É. Ah, então tá bom. Vou prender lá. Bora lá, Dino. Bora lá, bora lá. Aqui, ó, cara. Vou prender ele aqui, viu? É, prende ele aqui, ó. Tá, eu vou prender você aqui, viu, Dino? Isso, vai jogar um futebol. Essa foi quando nós jogamos uma bolinha ali, é rapidinho. É rapidinho, viu, Dino? Eu vou prender ele aqui. Aí, eu acho que agora tá bom. É, tá bom, bora lá. Ó, Dino, espera aqui. Rapidinho, eu já volto, viu? Rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Bora lá, vai lá. Vou fazer vários gols, viu? Vários gols. Bora lá, que eu vou te ensinar como é que joga futebol, ó. Vai, vai, vai. Joga aqui, joga aqui. Vai, vai. Pega aí, olha. Que eu vou te ensinar como é que joga futebol. Pega. Eu sou igual o Neymar, olha só. Ó, o Neymar. Nossa, o Neymar é igualzinho, tá lesionado igualzinho. Olha, você é habilidoso. Ah, mas o Homem-Aranha acha que escapou. Olha só. Olha o dinossauro lá. É mesmo, chefe. Olha. O dinossauro. Vai, vai, vai. Chuta. Chuta aí. Isso. Chuta. O dinossauro está sozinho. É hora da gente pegar ele. É, agora é hora de entrar no plano. Vamos pegar. Vamos pegar ele. Vamos, chefe. Vai, deixa eu tomar picura. Toma. Vai. Aproveita que eles estão jogando bola e bora pegar o dinossauro. Mas por que tem que ser eu, chefe? Vai lá, pega ele. Logo eu, cara. É você. Pega ele. Vai logo. Ah, então tá. E se ele me morder? Vai logo. Ele não morde ninguém, não. Ah, tem certeza? Dinossauro. Para de ser medroso. Eu falei pra você, chefe. Ele não faz nada com ninguém, não. Pode pegar. Vai logo. Distraia ele, então, chefe. Distraia ele aí. Vai. Para de ser medroso. Distraia, por favor. Eu vou destruir ele. Olha só. Dinossauro. Ah, olha. Eu vou desmarrar ele, chefe. Ele é bravo. Cuidado. Pega, chefe. Tá na mão. Agora vamos embora. Traz ele. Isso. Pega com a gente, dinossauro. Pegamos o dinossauro. Agora você é nosso. Você é nosso. Espera, chefe. Espera, chefe. Pega aí, ô Maranhão. Ah, agora sim. Cara, eu cansei. Cansou já? Não aguento jogar mais futebol, não. Valeu, viu? Valeu, ô Maranhão. Ai, tu cansado também, né, cara? Cara, mas o importante é que nós estamos com o dinossauro. Ah, cadê o dinossauro? O quê? Cadê o dinossauro? Hã? O quê? Alguém pegou ele. Alguém pegou o dinossauro? E agora? Vamos caçar ele. Vamos lá, vamos lá. Ah, não. Ele não está aqui, não. Ele estava aqui. E agora? O que ele vai fazer? Ah, eu não sei. Mas é o seguinte, eu vou para um lado e você vai para o outro. Eu vou para o outro. Beleza. Vamos procurar o Dino. Vamos. Dino, cadê você? Cadê o Dino? Ah, não, meu dinossauro. Cadê ele? Eu preciso ir levar ele lá para o grupo. Dino. Oh, Dino. Cadê você, Dino? Cadê você? Dino. Oh, Dino. Cadê o dinossauro? Cadê o dinossauro? Cadê ele? Dino. Oh, Dino. Cadê você, Dino? Não esconde, não. Aparece para nós. Dino. Ah, não. Cadê ele? Cadê ele? Eu vou por ali. Ah, não. E agora? Ai, cansei e não achei. Eu preciso ir do dinossauro para levar lá no grupo para eles verem o meu novo dinossauro Rex Gigante. Mas para onde é que ele foi? Para onde é que ele foi? Ah, Dino. Não, 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 não. Cadê você? Ah, cadê o Dino? Ah, a bola. Essa bola está com o Homem-Aranha. Cadê ele? Ah, mas o Homem-Aranha sumiu também? Ah, não. Eu tenho que procurar o Homem-Aranha agora. Homem-Aranha. 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 Cadê o Homem-Aranha? Ele estava por aqui? Primeiro o dinossauro sumiu. Agora o Homem-Aranha sumiu também. Ah, mas para onde é que ele foi? Eu vou ali na quadra. Ele deve estar lá. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ah, cadê o Homem-Aranha? Ah, já que ele não está aqui, eu vou jogar um futebolzinho, né? Eu sou craque. Eu sou treinado. Eu vou fazer um golaço, olha só. Olha o golaço. Ah, é, subiu um pouquinho. Essa bola é leve, né? Mas agora eu vou fazer um gol. Olha só como é que eu sou bom. Eu sou o melhor de todos. Eu sou treinado. Eu sou o craque. Eu sou o fenomenal. Prontinho para a bola. Bateu. E é gol. 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 Ah, cara. Vamos se divertir, né? A vida é maravilhosa. Eba. Ei, vocês. Hã? Não, Homem-Aranha. Eu perdi meu dinossauro. Ah, olha só. Ele perdeu dinossauro em um deles. Não era esse não, era um grandão. Grandão? Como assim? Vocês não viram ele por aí, não? Eu não vi, não. Você viu? Eu não vi, não. É, a gente não viu, não, Homem-Aranha. Agora o que eu vou fazer? Se a gente vier, a gente fala para você, cara. Ah, vocês me falam? É, a gente fala. Pode ter certeza que a gente fala. Beleza, então. Falou, cara. Falou. Ah, eu vou encontrar ele, vocês vão ver. Ah, você vai encontrar ele, cara. Vocês vão ver. Aquele da moniquinho, eu acho que é mentira, né? É, mentira, olha aqui para você. Aqui para você também. É um dinossauro gigante. Ah, mentira, velho, né? Vamos dançar, né? Vamos dançar, né? Tá, 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 tá. Vamos lá. Vamos prender ele aqui. Traga, traga ele. Eu estou trazendo ele. Vamos marrar ele aqui no pote. Vamos marrar ele aí mesmo, já. Vai, prende ele aí, vai. O Jeff, acho que essa corda aqui não vai dar, não. Anda logo. Você emprestava, eu tinha marrar ele aqui. Esse dinossauro agora... Ah, espera aí. Essa corda é muito pequena, não dá. Eu te falei, que não dá. Precisa de uma maior. Precisa de uma maior, né? Vai buscar uma corda maior para mim? Onde eu vou achar a corda, chefe? Eu não sei. Vai logo. Calma, cara, eu vou... Traga logo a corda para mim. Que agora esse dinossauro é meu. É todo meu, né? Não, ah. Cuidado, bichinho. Ah, mas para onde foi meu dinossauro? Eu ia entrar no grupo porque eu ia mostrar... Ah? Meu dinossauro. Você está muito nervoso. Ah, vai. Cuidado, bichinho. Cuidado, esse é meu. O quê? É meu dinossauro. Ah, não acredito. Foi o Coringa que pegou meu dinossauro Rex. Ah, mas eu preciso dar um jeito de pegar ele de volta. Agora você é todo meu. Para de me morder. Para de me morder. Você é meu. Eu vou te passar. Para. Você é maluco. Espera por mim, Dino. Eu vou te salvar. E eu vou lá agora. Olha só. Calma, bichinho. Ei, Coringa. Calma. Foi você que pegou meu dinossauro, né? Não foi eu, não. Não foi eu, não. Vai, Dino. Pega ele aí, Dino. Pode ele, Dino. Só para lá, Dino. Pode ele, Dino. Isso, Dino. Isso. Muito bem, Dino. Você aumentou, cara. Eu estou com saudade de você, cara. Agora bora lá. Bora lá no grupo lá que eles vão ver meu dinossauro Rex. O maior de todos. O mais bonito. Ah, é, Dino. Dino. Hã? Olha meu dinossauro aqui. Olha só, galera. Gostaram do meu dinossauro Rex? Nossa, que dinossauro grande. O quê? É o Dino Aranha? Nossa, cara. Esse é raro. É raro. Ele é o mais bonito de todos. Esse é o Dino Aranha. O melhor, o mais forte, o mais grande e o melhor de todos. Não é não, Dino? É o melhor. É verdade. É melhor que esse aqui. Nada contra. Nada contra. Mas aquele é o Dino Aranha, cara. O Dino Aranha. É verdade. Ele é melhor que esse dinossauro meu. Ah, está brincando, Dino. Só calma. Mas ele é muito bonito. Olha só. Mas é verdade. Esse dinossauro aqui é o mais bonito, o mais forte, o mais legal de todos. É o Dino Aranha. É, cara. Eu só vi esse aí na televisão, cara. Agora eu estou vendo pessoalmente. Ele é maior que esse meu, cara. Agora você pode entrar no grupo. Ah, agora eu posso entrar no grupo? Mas quer saber, D1? Quem não quer entrar no grupo agora sou eu. Eu não preciso de vocês mais. Eu tenho meu dinossauro Rex, o melhor de todos. Eu e ele somos a dupla. A dupla dos Aranha. E nós não precisamos de vocês mais. Agora nós precisamos de dancinha. Olha essa dancinha. A dancinha dos Aranha. Não, cara. Espera aí, cara. A gente... Tchau. Nós não precisamos de vocês não. Nós somos os melhores. Espera aí, Homem Aranha. Esse é um dinossauro melhor que um na gente. Espera. Não vai... Ah, desculpa. O quê? Você não vai embora não? Vai embora não? Espera. Falta aqui, Dino. Volta aqui. Ah, não. Não, Homem Aranha. Por favor, cara. Ah, eu agora... O quê? Você vai embora? Não, não. Eu estava brincando, cara. Não, não. Dino. Dino. Não, por favor. Dino, por favor. Dino, por favor.